Salve galera, como é que vocês estão? Espero que todo mundo bem, todo mundo tranquilo, todo mundo saudável, todo mundo em casa. Galera, hoje eu tô aqui pra trazer em primeira mão, né, no canal, o primeiro gameplay do Bravely Default 2. Eu queria ter, trago antes essa gameplay, mas demorou um pouquinho pra loja e me enviar, tá? Então, não deu, não rolou, não rolou de trazer antes. E aí eu espero que agora vocês curtam, mesmo ainda não tão no lançamento. Eu queria dizer antes de tudo que eu sou muito fã dessa franquia, né? Pra quem não sabe, Bravely Default é uma franquia aí do sucessor espiritual dos Final Fantasy antigos, né? Ela é muito baseada nos Final Fantasy, nos primeiros lá, no Final Fantasy Heroes of the Light. No Final Fantasy 3, onde tem os jobs e tal. Eu tenho o meu aqui até agora, até hoje, né? Que é o jogo de 3DS, originalzão. Pra mim, esse aqui é o melhor título de 3DS, eu adoro esse jogo, ele é enorme, assim. Cara, e uma coisa que ele tem melhor do que o Final Fantasy, assim, não melhor do que os Final Fantasy, mas diferente a dificuldade. Final Fantasy pra mim é um jogo fácil, tá? Esse jogo aqui não, esse jogo aqui é muito complicado. Não é só você grindar, farmar e tal, pra você subir de nível personagem. Tem toda uma tática e tal, então os inimigos, eles têm vantagens, desvantagens, e você tem que acabar abusando disso pra zerar. E eu achei legal, mesmo você pegando tudo do jogo, o pano grindando, pegando 99, você vai ter boss, assim, da história que você não vai conseguir matar se você não usar uma tática. E eu trouxe aqui o 2, Bravely Default 2. Ah, tá dando reflexo. Mas, enfim, é esse aqui, de Nintendo Switch. Triste que não vem nada, não vem nada aqui, ó. É bonitão a capinha. Deixa eu trazer aqui. Tá dando reflexo de luz. Isso que dá até 300 monitores. Eu não lembro do original, se tem alguma... Aqui, ó. O de 3DS ainda tinha um livrinho aqui, ó. A gente não tem mais isso, né, em game original. Já fica a minha reclamação aí. Tipo, esse livrinho não é grandes coisas, não. Mas ele traz um manualzinho e tal, bem da hora. A gente não tem isso hoje em dia mais, né? Eu acho isso uma pena, porque, cara... O que que custa? Assim, não é barato. Principalmente jogo aqui no Brasil. Mas, assim, eu sei que a gente tem que entender coisa no mundo. Mas a galera fica reclamando. Ah, a gente subiu o preço de jogo pra 70 dólares. Falar, galera, me ajuda. Não tem que subir nada, não. Não tá dando lucro, não tá dando lucro. Então, faz outra coisa. Claro que dá lucro. Vocês querem ter mais lucro e tal. Não vou colocar nem um agradinho aqui quando compro o jogo, pô. O jogo de Switch é 400 pila. Mas, Fifi, vou parar de reclamar. Bom, eu não me introduziu, eu sou o Pedrosa. Este é o canal Só Vou Salvar. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado por tudo. Espero que curta o vídeo. Se você ainda não é, se inscreve aí no canal. Aí embaixo, por favor, cito. Curte também esse vídeo. Nos ajuda muito curtindo esse vídeo. Beleza? E compartilha aí com quem gostar. Eu vou trazer o Brave Default. Se a resposta for muito positiva, eu continuo trazendo. Eu pretendo trazer live. Eu faço lives na Twitch e nos YouTube durante semanas, segunda, quartas e sextas. E nos finais de semana também. Beleza? Então é isso. Bora pro vídeo, hein? Bora. Bom, eu vou começar aqui, então, o Gameplay. Vamos lá. De New Game or Mars. New Game or. Ah, eu só queria deixar... Eu não sei se vai estar aqui nas configurações. Espero que já esteja, porque a dublagem eu não tinha curtido ela muito em inglês. Então eu já recomendo a quem for jogar, já coloca ela em japonês, tá? Eu sou aquele que cochicha, aquele que carrega, aquele que conecta. Ah, umas coisinhas muito filosóficas aí. Relembra, relembra, relembra quem você é. Agora vá. Agora vá. Retorne para a sua terra, para o seu destino. Grite. Chame pelo seu nome. Olha, e aqui a gente pode colocar um nome no personagem. Isso no Bravely for 1 não podia. Depois eu vou falar também um pouco sobre o estilo artístico. Eu vou mudar. Se eu posso mudar, eu vou colocar Petroça. Você tem certeza que você é o Petroça ou eu tenho certeza? Aí a gente vai ver assim, eu quero depois fazer uma discussão sobre o estilo artístico. do Brave Default. Graças a Deus, está dando muito reflexo aqui na minha cara. Eu quero fazer algumas ponderações em relação ao estilo artístico do jogo. Ele mudou muito do primeiro jogo assim. A gente tem o cenário ainda muito desenhado, vocês vão ver. Eu joguei o inicio desse jogo só para ver de qual é. E no D3S ele era todo desenhado. Eu achava o estilo artístico mais interessante. Tem diferença. Esse aqui ficou um pouco computação gráfica e tal. Aquele bonequinho Tibi assim. Ficou médio, 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 médio. Filiu antigo. Eles tentaram mesclar com o gráfico mais realista aí de água e tal. Acho que não precisava. Mas enfim, bora curtir o jogo. Aí você percebe que ele tenta misturar bastante aí. Tem uns serrilhadinhos aqui para mim. Graças a Deus consegui ver alguns serrilhados no jogo. Até eu joguei na versão mobile, assim, na versão do Switch portátil, tá? Onde eu estou? Onde? Aonde eu estou? É isso que o Cristal queria nos mostrar? Disse ela. Sem dúvida, minha senhora. Aonde a luz nos leva, tem alguma coisa. Isso são vós? Mas de quem? Parece que ele é um jovem homem do mar. Isso é um pouco inesperado. Mas deve ser. Eu acredito em você, Sarlow. E eu acredito na luz do cristal. Ele não parece ser muito, Malady. Mas a aparência engana, em seu caso, tratamento. Vamos retornar para a cidade com pressa. Com toda a pressa. Nós vamos falar mais sobre o que isso significa no futuro. Eu sobrevivi. Eu não posso acreditar que eu sobrevivi. Estou fazendo a tradução bem porca, tá, galera? Não se importais. Traduzindo que é importante. A lanternita de Loha de Loha Ding. E aí a gente já tem, assim. Esse é o mesmo estilo dos antigos. De desenho da cidade e tal. É bem da hora. Eu acho muito bonito, assim. É um cenário estático, mas muito desenhado. Tá tipo uma pintura. E não só do personagem, né? Mas do ambiente todo em si. Assim, do mapa. Dos lugares dentro, né? Uma mescla muito legal. Olha como é que fica. E o problema é que, assim, destaca. Você pode ver. Já no outro, já destacava um pouco. Mas o personagem tinha um Q de desenhado que dava uma diferenciada um pouco nisso. Não ficava tão aparente, assim. Hã? Aonde eu estou? Aonde? Aonde eu estou? Você está em Halcyone. Hã? Dentro de um hotel. Não se alarme. Você está seguro. Não se assuste, né? Você está seguro. Agora que você é capaz de conversar, talvez você possa me contar um pouco sobre você. Eu? É claro, eu acho. Eu sou apenas um marinheiro. O meu navio foi atingido por uma onda gigante. E eu fui jogado pra fora. Eu não lembro nada depois disso. Eu acho que a maré deve ter me trazido até aqui. Eu vejo... Ah, entendi. Então, talvez seja realmente a vontade do cristal. O que você quer dizer? Hã? O que isso significa? Hã, o nosso jovem não sei o que do mar finalmente acordou. Ah, não, não, não. Não é importante. E seu Sir Slowan? Ah, um ca... Um... Alguém de armas real. Um carregador de armas. Não, um carregador. Um jovem guerreiro real. Um cavaleiro real. Que? Venha, my lady. E senhora? Nós temos que ir com pressa. Nós não podemos deixar o rei Vernon nos esperando. Claro que não. Nós vamos embora já. Que? Você vai encontrar com um rei? Quem exatamente são vocês? Glória... Glória of Musa. Sua glória de Musa a seu serviço. Princesa glória de Musa, se você preferir meu título propriamente. Apesar que meu reino foi destruído. Eu não sou digna mais desse título. Você é uma princesa? Eu quero explicar isso tudo depois. Por agora você fará bem descansando mais um pouco. Ok. Tá. Movimentando-se pela história. Esse sinalzinho daí me indica onde eu tenho que ir. Tem um baúzinho aqui. Vrau. Phoenix Dawn. Eu não posso nem entrar no menu. Sentido melhor não está? Ah, sim. Obrigado por me deixar ficar aqui. Ah, não é nada. É apenas certo ajudar as pessoas quando elas estão precisando. Bom, de toda forma, muito obrigado. Esse lugar é chamado Raul Siona, certo? Raul Siona. Ah, eu nunca escutei falar a respeito dele. Onde exatamente nós estamos? Ah, eu imaginei que você não era dessas redondezas. Certo, eu vou te mostrar no mapa. Pronto, aqui nós estamos. Ok, que mapa maravilhoso. Que? Esse mapa não tem sentido nenhum. Onde raios eu estou? Raios. Ah, eu escutei que você se encontrou com alguém em Aclamidade. Eu acho que a gente pode dizer isso. Meu navio foi atingido por uma onda gigante. Deve ter sido uma baita de uma tempestade ou alguma coisa. Oh, querido. Nós temos escutado muito a respeito de ondas gigantes ultimamente. Nós estamos bem aqui na cidade. Mas eu sempre escuto que elas atingiram bravamente a costa. Não bravamente, mas atingiram a costa. Ah, isso não soa bem. Eu acredito que eu tenho que ir ver o que aconteceu comigo. Bom, mas não é longe daqui. Siga a estrada abaixo da cidade e você vai estar lá rapidinho. Olha, eu vou dizer uma coisa. Por que você não pega esse mapa com você em caso você se perca? Mas ele é grande valia, grande valia, grande valia. Mil milhão de anos depois. Uma musiquinha bem feliz, por sinal. Home, o lar da brisa da primavera. Alcione. Aqui você vai encontrar shoppings, hotéis, pousadas para descansar. E você também pode correr feito um louco que estou por aqui. Oh, tio. E eu não posso deixar você entrar aqui. Uai. Aqui já tem um itemzinho, marotexos. Olha, tem uma cavernita sinistra, rapaz. Vamos. Peguei um escudinho. Você não fala comigo, né? Nesse jogo, você não pode conversar com todo mundo. Só que a gente tem um balãozinho em cima da cabeça. Estilzinho aqui, não posso falar com ele, não. Posso falar com a menininha. Ah, não, não, não. Vai te ajudar. Vai ali, tá. Eu ganho um... Ela fala que ela ganha uma porcentagem. Eu ia levar para o pai dela. Aqui eu tenho um shopping. Então eu posso comprar poções, armas, armaduras e acessórios. Tá, não. Eu não vou comprar nada por enquanto não, galera. Porque ali fora eu posso pegar alguns itens e eu posso pegar dinheiro também. Queria comprar uma espadinha, mas não vai ser necessário. Eu só viro aqui para ver se tem alguma coisa. Eles não me falam nada de importante. Um rendo pequeno. Nananá, nananá. Ok. Simbora, simbora. Sem mais delongas. Ah, peraí. Me parece que as taxas estão sumindo novamente. Toda vez a mesma velha história. Desde que o Hortens veio ao poder. Essa é a última coisa que as pessoas na costa estão precisando. Com todas essas tempestades... Com essas grandes tempestades. Tudo que eles estão lidando. Ok. Aqui eu posso ter uma visão panorâmica da cidade. Ela é bem simplesinha. Vocês já viram como que eu posso locomover por ela. É bem da hora mesmo esse estilo. Ah, aqui estão os comandos para você controlar além dos limites da cidade. Você usa o R para mexer. Você pode salvar onde você quiser. Então vamos salvar, né? Eu vou em opções. Save. Salvo aqui no primeiro. No data. Save complete. Pedrosa. Freelancer. Logo ali a gente já tem uma... Deixa eu pegar ali primeiro. Ali eu já tenho um baúzinho que vai servir bem para mim. O que eu quero fazer aqui... Eu sempre troco os botões todos do Switch. Eu vou equipar o escudinho na minha outra mão. Ele aumenta 80 de HP. Nesse jogo os atributos são um pouco diferentes do primeiro. Eu tenho o peso, que é bem legal. Eu posso carregar o máximo de peso. Então ele tem mais 2 de peso. Me dá uma defesa de 13. Uma média defesa de 1. Mais 1 de chance crítica, né? Então eu já aumentei os 80, né? Deixa eu olhar meus atributos. Eu tenho esses status daqui. Beleza? Depois eu vou explicar que os jobs são chamados de asteriscos, né? Esse asterisc. E aqui tem uma mecânica nova que é capinar. Com a capina você vai capinando e consegue... Uns itenzinhos marotovs, que é um dinheirinho. Vamos, né? Aqui vai tudo muito, rapaz. Daí 7 mil tem muito dinheiro, você tem muito dinheiro. Você acha que é tudo que é muito dinheiro? Não tem jeito, não tem jeito. E dá mais dinheiro de vida. Olha, já é o simples, né? De noite. Então eu vou dar mais dinheiro de vida. A gente vai ter uma galinha. Vou ficar capinando aqui, ó. A gente vai ver se tiver mais dinheiro. Ah, já me chamou ali pro... A senhorinha tá ali na praia de boa? Que isso, tia? O que você tá fazendo aí, tia? O que você tá fazendo aí, tia? Oh, terrível, não é não? Ah, mas eu já falei pra falar... Caralho, que voz grossa dele, japonês, irmão. Eu achei que era mal, mas não era mais legal... Não, tia. Você tinha que ver o tamanho daquelas ondas. Elas esmagavam tudo no caminho, destruíram tudo no caminho. Olha o bichinho feio. Um goblissito. Bassa, bassa é vovó. Um monstro. Rápido, saia daqui, tia. Bassa é vovó? Eu não sei se bassa é vovó. Não confia no meu entendimento japonês. Eu entendo tanto de japonês quanto de física quântica. Que é nada. Nada. Agora o doutoralzinho. Ore no Bandal. Dois comandos você pode usar. Brave Default. Ah, 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 ah. Entendeu, né? Tá aí o nome do jogo. Ah, tá. Ok. Então o que eu tenho? Eu posso usar o R. A cada Bravely que eu uso, eu ganho um turno pra atacar com aquele personagem. Só que o que acontece? Eu tenho um medidor. Eu tenho ali no canto da tela, no canto direito, o número de BPs. Se eu uso muito Bravely, eu vou ficar alguns turnos até meu BP ficar positivo. Eu vou usar BP. Ele vai ficar negativo, tá vendo? Mas eu quero... Pera aí. Z, R. Qual que é o Z, R. Eu não sei como que eu cancelo. Ah, eu não posso cancelar porque eu tô no... No tutorial. Mas enfim, eu tô com três negativos. Eu vou ficar sem jogar até o BP ficar positivo, beleza? Então vamos lá. Ah, isso como é o tutorial, ele não vai morrer. Tá vendo? Eu tô tomando dano, nem tá me tirando nada. Eu posso aumentar a velocidade da batalha com o maizinho aqui. Toma as Foradichas. É, também cuidado ao usar o Bravely. Isso que eu falei, tipo assim, se eu ataco muito, eu vou começar a perder. Agora eu tô... Agora eu posso. Default. Se eu apertar o Default, eu uso minha defesa e chegar ajuda. Oh, me desculpe, amiga. Eu não vi que você estava aí. Quantas vezes eu tenho que te dizer... Olha, antes de castear... Você não pode simplesmente pular jogando magia e queimando tudo. Quantas vezes eu tenho que te dizer... Eu sou um cara fodão. Ah, ok. Ah, tá. Eles vão se apresentar. Você está bem? Ah, eu acho. Mas quem são vocês exatamente? Apenas alguém que estava passando aqui por perto. Esse cara é um estudioso e eu sou uma mercenária. É o meu contrato. Mas não me há, Dani.